Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e hoje nós vamos para aquele desafio que vocês gostam muito, que é o de identificar as velocidades máximas dos carros da Fórmula 1. Obviamente, vamos fazer com os carros da temporada de 2019, depois irei fazer com os carros clássicos e também com os carros da Fórmula 2 da temporada de 2018. Vamos começar com a Williams e vamos até a Mercedes pela ordem que o jogo estabelece. Vamos trazer de acordo com a ordem do último campeonato de construtores. Para isso, nós faremos esse desafio na Itália, pois é a pista onde a gente precisa de menos carga aerodinâmica, onde teoricamente a gente pode conseguir as maiores velocidades. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso desafio. Lembrando que para esse desafio, eu configurei todos os carros para o acerto de maior velocidade com a asa traseira e a dianteira no mínimo, ou seja, no 1. Então, vamos embora para o primeiro desafio, a Williams FW. 344 até a curva. Obviamente, eu não fiz a freada justamente para a gente chegar no limite, ou seja, até o final da curva 1, o asfalto. 344 na Williams. Vamos para o próximo, hein? Vamos agora para a Toro Rosso. Tomando cuidado aqui. Vamos embora, vamos embora. 344 a Williams, hein? Vamos ver se o motor Honda já supera o motor Mercedes. Vamos ver, vamos ver. 344. 344. 5. 345 para a Toro Rosso, hein? Já ganhou, já ganhou. Vamos embora agora com a Alfa Romeo, motor Ferrari. Já fomos com o motor Mercedes, motor Honda e agora vamos para o motor Ferrari. Falta o motor da equipe italiana e o da Renault. Vamos embora, vamos ver. Claro que influencia muito também a aerodinâmica do carro. O chassi. Ó, ó, ó. 45, 46. 46 dá uma forma o meu, hein? Já ganhou da Toro Rosso e, consequentemente, da Williams. Vamos embora agora com a Racing Point. Outro motor Mercedes. É o segundo. Depois desse aqui, agora só vai restar apenas a equipe Mercedes de fábrica. E vamos embora, hein? Vamos embora sair da parabólica forte. Abril da RS. Vamos ver. 344 a Williams contra o motor Mercedes. Olha a Racing Point. Olha a Racing Point. 50, 352. Superou e muito, todo mundo. Que foguete, cara. Que foguete. Vamos embora agora para o primeiro motor Renault com a McLaren. Vamos ver. A Racing Point lidera com 352. É 52 e 51. Já até esqueci. Acho que foi 52 que bateu, né? Agora só vou ver na edição, mas vamos embora. Vamos embora ver como é que é o motor Renault, hein? O Honda, por enquanto. 345, 4... Ó, ó, ó. 43, hein? 43 o motor Renault, hein? O mais fraco até o momento. Vamos agora com a Haas. O outro motor Ferrari. Também depois desse aqui, apenas a equipe de fábrica. Vambora. Vamos ver aqui, por enquanto. Motor Renault mais fraco na McLaren, hein? Será que a Renault de fábrica vai conseguir melhorar a vida para os franceses? Vamos ver aqui. Olha aí. Olha aí. 45, 45, hein? Mas não perdeu o da Alfa Romeo. Vambora agora para o motor Renault, hein? Vamos ver se pelo menos na equipe de fábrica ele consegue fugir do posto de pior motor. Vamos ver. McLaren, lembrando, 343, hein? Vamos ver aqui. DRS aberto. Acho que vai, hein? Ó, 43, 44, 45. 45, 345. Ficou ali com a Toro Rosso também, hein? Vambora. Está na hora da Red Bull. Segundo motor Honda. A Toro Rosso ficou ali com 345. Vamos ver se o chassi aerodinâmica da Red Bull faz diferença. Vambora. Para abrir o DRS agora. Liberado. Vambora. Vamos ver, vamos ver. 42, 3, 4. Olha aí, cara. A Red Bull com 344. Ficando ali empatado com a Williams, hein? Vambora para a Ferrari. Faltando agora somente Ferrari e Mercedes. Para a gente completar o desafio. E por enquanto, Racing Point vai dominando, hein? O que para mim é uma grande surpresa. Vambora. Oitava marcha. A tendência é que a Ferrari e a Mercedes lideram esse ranking, hein? Olha aí. Olha a Ferrari. Olha a Ferrari. 48, 49. 349 para a Ferrari, hein? Eu estou achando que vai dar em Mercedes, hein? Vambora. Só resta a Mercedes. Vamos ver qual motor Mercedes fica com o título, né? Se é o da equipe de fábrica ou se é o da Racing Point, hein? Já pensou se a Racing Point rouba esse título da Mercedes? Vamos ver. A Ferrari ficou em 349, hein? DRS aberto. Vambora. E eu acho que vai dar essa Mercedes aqui, ó. Ó. 7, 8, 9, 50. E um bilis com 351. Mas ganha a Racing Point com 352, cara. Quem poderia imaginar a Racing Point, um carro bem, digamos assim, bem defasado em chassi aerodinâmica, mas mesmo assim fez o seu motor Mercedes funcionar da melhor forma possível. Até porque a Racing Point Q2 da Forcentia sempre foi um carro muito bom de velocidade final. Então, nada mais justo aí do que ficar com um carro que sempre foi muito bom de velocidades finais. Bom, eu vou deixar vocês aí acompanhando uma volta da Racing Point, né? Que foi a grande vencedora desse nosso desafio. Lembrando, nós faremos esse desafio também aqui em Monza com os carros clássicos. Todos eles, os carros clássicos. Plural aqui mandou um abraço. E também com os carros da Fórmula 2 na temporada 2018. Sempre em Monza na Itália porque é a pista onde se usa menos carga aerodinâmica. Por mais que a gente tenha retas mais extensas no calendário, Azerbaijão, México, China, aqui na Itália o carro está configurado para a menor pressão aerodinâmica possível. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do desafio, não esquece, deixa o seu like. Deixa aí para mim nos comentários qual você quer ver o próximo. Primeiro os clássicos ou a Fórmula 2? Deixa aí para mim qual é a sua preferência que eu vou tentar trazer aqui o mais rápido possível. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E fique agora com a volta da Racing Point. Não esquece de se inscrever no canal. Amém. 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 Amém.